Pessoal, então, tava mostrando pra você Aquele... Quando exuma E a família não vem, né? Aí, o que que acontece? Tira daqui Das covas E vai lá pro ossário geral Onde eu mostrei lá pra vocês Naquele outro vídeo Agora, nesse sentido aqui Quando a família vem pra acompanhar a exumação Pra onde que vai? Pra onde que vai? O osso vem pra esses saquinhos Aqui, certo? A gente tem esses pacotes aqui, ó Que vai O osso, né? E aí, a família aluga Esse... É um espacinho Aqui, ó, custa 354 reais, tá? Aí, ela aluga Aqui, certo? Que é o ossário De quadra, esse aqui, ó E o osso vem pra cá, certo? Aqui tá os restos mortais Aqui, ainda a família optou Em não fazer a placa, nada Pra fazer o... A identificação Mas depois ela pode tá fazendo Como dessas outras pessoas aqui, certo? Então aqui é o ossário de quadra Certo? Pega a rua toda, ó Tá vendo, ó? Aqui tem identificação Aqui você ainda consegue Vim ver Seu ente querido No aniversário Alguma coisa assim Você consegue tá vindo Ainda fazer uma homenagem Quando vai lá pro ossário geral Ó, lá embaixo Lá já não vê Porque lá já mistura, né? Lá a gente só vai mexer Se tiver alguma exumação de processo O que que seria isso? Algum problema De crime Que a polícia manda procurar Aí a gente tem que mexer lá Senão vai ficar ali no ossário geral Por isso que é sempre importante Tem um ente querido no cemitério Deu os três anos Procura administração Pra fazer uma ação certinho Pra, né? Continuar a dignidade dele Não é mesmo?